Caldeirão, 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 Paulão Também presente nesse evento importante de cooperativas aqui em Feira de Santana, nós vamos falar com a gerente geral da OCEB, Organização de Cooperados do Estado da Bahia. Qual a importância da OCEB à frente das cooperativas do Estado da Bahia? Bom, é um prazer para o sistema OCEB estar aqui. E como representante de cooperativas no Estado da Bahia, o sistema OCEB, que é o Sindicato e Organização das Cooperativas no Estado da Bahia, junto com o SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia, tem um papel fundamental de representação política institucional e de desenvolvimento do cooperativismo dentro do Estado. Como surgiu essa organização OCEB para proteger os cooperados? Na verdade, como ela funciona? Na verdade, a OCEB é decorrente da unidade nacional, o sistema OCEB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, sediada em Brasília. E com o advento da Lei Nacional do Cooperativismo, a 5764 de 1971, nós estamos arregimentados ali. A organização nasceu na lei para representar as cooperativas. Então, esse é o nosso papel de representação e desenvolvimento das cooperativas. Como OCEB, na Bahia, nós somos a unidade estadual da OCB. Além de organização, somos também sindicato, o Sindicato Patronal das Cooperativas do Estado da Bahia. Também hoje é importante que diversos cooperados da Bahia presente nesse evento tão importante. E hoje ainda você vai palestrar para explicar e deixar claro para todos os cooperados a importância de vocês para que as cooperativas se tornem cada vez mais seguras e mais fortes. É isso? Isso. Na verdade, como a Unibrasil é uma cooperativa que é organizada e está registrada na OCEB, nos foi feito o convite para prestigiar esse evento maravilhoso, muito bem organizado. E a gente veio apoiar naquilo que eles sentirem necessidade. Eu acredito que vai ser dispensado, porque temos excelentes profissionais aqui. Mas já sabemos do currículo de Vossa Excelência. Agora, as cooperativas, outras cooperativas, sabendo que existem outras cooperativas, fundo de quintais aí pela Bahia, em regulares, tem que se filiar a OCEB para que possa funcionar normalmente, ter a credibilidade e dar segurança aos seus cooperados? Toda cooperativa, por determinação legal, tem que se registrar na OCEB. Essa é uma determinação. O registro é nacional no sistema OCEB. Então, na Bahia, quem é a delegatária desse registro é a OCEB. Então, toda cooperativa tem sim que ter o seu registro efetivado na OCEB. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulo.